Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de Elmore Vault Vera Simulator com o desafio com armadilha mais... mano, que armadilha louca é essa? São duas rodas gigantescas que vão triturar as unidades, bora pro primeiro! E lá vem o primeiro desafiante que é o Batman, galera, o Batman! E o que vai sair aí? Rinocerontes lanosos, esses rinocerontes que viveram há 100 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, por aí galera, lá na pré-história. E esses bichão tinham um chifre gigantão, hein? Perfurou o nosso amigão Batman! Esse daí agora é o rinoceronte dos tempos atuais, galera, olha a diferença de tamanho dos bichão! Vocês veem como que os animais na pré-história eram gigantescos, hein? Olha lá como esse bestão vai vencer o desafio? Pô, cara, o que será? Eu queria que o animal caísse lá no super trito... Ó, não venceu! Caraca, vai também ter um robozão super futurístico, né? Próximo desafiante, jacarezão! E aí, jacarezão, vai ficar empurrando essa porta aí, essa mesa, sei lá o que é isso? Mano, esses rinocerontes são bestão, né? Eles saem, se não acertar o alvo, eles vão pro abismo! Bora ver se ele é gordão ou não, ele é gordão e ele foi o primeiro... Aí não foi triturado, né? Galera, agora esse bichão gigantesco, esse dinossauro modificado super veloz... Vai... Caraca! Então, é... Os trituradores só vão funcionar se nada cair lá na bomba! Beleza, bora vendo! Esse daí é o ogro super doidão que foi empurrado e foi eliminado! Lá vem... Turo modificado não sei qual que é! Que loucura, mano! Deu um mortal na armadilha... Ih, vai... O rinoceronte lanoso vai ser destruído, velho! Bora ver se esse amigão vai vencer o desafio! Tem que destruir o alvo, galera! Se não destruir o alvo, não vence o desafio com armadilhas! Ó! Ó, já aproveita aí e já deixa o like no vídeo! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Bora ver essa batalha até o final! Mano, foi pro chão! Caraca, o robô é bom! Ah, mas foi junto! Os dois foram eliminados! Ninguém venceu! Se destruíram tudo! Lá vem o Terezinossauro, galera! Esse herbívoro gigantesco e super rápido! Não caiu, caiu! Explodiu tudo! Caraca! Mas eu acho que seria mais massa se o triturador triturasse os animais, não explodisse, né? Ah lá! Os nossos animais... O urso polar e o tigre! Cara, os rinocerontes lanos são muito bestas, né? Vamos ver, ó... O urso vai chegar e o tigre vai ajudar ele! Eles precisam eliminar o robôzão! Vamos ver se os dois conseguem, mano! Caraca, mano! Nossa! Jogou o tigre pra longe e sobrou só o urso polar! Urso polar eliminado! Caraca! Cavalos, galera! Cavalos com os índios em cima! Essas unidades super antigas do jogo! Cara, que isso! Ó o lanosão ali, mano! Cara, esse rinoceronte lanoso é muito grande, galera! Imenso! Vamos ver... Alguém tem que vencer esse desafio! Será que vai ter que colocar o T-Rex pra vencer esse desafio, galera? Pô, cara! Eles ficaram com medo do robô e foram tudo eliminado aí, ó! Todos... Ó o cavalo! Imagina o cavalo dar um coice e elimina o robôzão, manos! Eliminado o cavalão! Manos, modificados o Boyfriend e o Tebis! Vai lá, Boyfriend! Bora ver! Já levou uma rinocerontada, mano! Já levou rinocerontada! O Tebis tá livre pra seguir o desafio! Galera, olha a velocidade dessas rodas trituradoras! Vai passar? Não vai! E passou facilmente! Agora vai chegar no alvo! É difícil, cara, eliminar o alvo! Esse alvo é muito forte, mano! Caraca! Olha a luta do Tebis com... Nossa, que louco, mano! Acabou com o Tebis! Mano do céu! Olha esse bicho doidão! É uma mistura de Mosasauro com Esqueleto com a Fênix, sei lá, velho! Esse sim, se ele conseguir chegar no alvo, ele tem chances grandes de vencer o robozão, hein, galera? Ah, não acredito que ele vai cair! Ah, ele voa! Ele nada, mano! Ele vai vencer, galera! Chegamos no cara que vai vencer o desafio! Bora ver! Mano, que unidade louca essa daí, né, galera? Bora ver! Nossa, mano! Vai vencer, vai ser o primeiro a vencer! Bora lá, galera! Se vencer, a gente vai automaticamente pro próximo desafio! Pô, cara, ele precisa vencer! Que louco, mano! Que louco essa unidade! Foi vitória! Ou não! Ah, ainda não! Vai, mano! Não! Não venceu! Caraca! Galera, últimos desafiantes! Se eles não vencerem, bora pro próximo desafio! Caraca! Galera, bora pro próximo desafio! Bora pra mais um desafio com armadilhas, galera! Nossa, mano! Esse tá doido, hein? Tá! Nossa, tem o alce lá no final, galera! Então esse é o desafio do alce, mano! Eu adoro esses desafios com esses trituradores! Opa, não gosto muito, não! Eu gosto dos trituradores e daquelas camas perfuradoras! Lá vem o Wolverine e os amigões macacos, galera! Bora torcer pro Wolverine? Será que o primeiro desafiante vai ser o cara que vai chegar lá? Tem chance, galera! Poucas vezes a gente viu isso! Mas tem chance, sim, do primeiro desafiante chegar no final e vencer o desafio! Caraca, hein? Ah, não! Vai chegar! Vai chegar, mandos! Não! Caraca, galera! Ele chegou no final, mas foi triturado! Bora lá! Nossa! Anquilosauro você consegue ou não! Conseguiu, passou! Aí ele vai sair! Se lascou! Caraca, galera! Freddy, Grey e Luigi! Nossa! Vai passar! Nossa! Sobrou só o Freddy, galera! E ele é a prova de balista! Ele pode vencer, sim, o desafio, galera! Não, não, não! Não puxa, não puxa, não puxa, não puxa! Levanta, mano! Levanta, mano! Vai lá! Vai! Vai, cara! Não, mano! Você é ruim demais! Virou pedacinhos, galera! Terezinossauro! Vai lá, Terezinossauro! Vai lá, Trike! E vai lá, Stegossauro! Triceratops se lascou! O Stegossauro também se lascou! Ah, ele é muito cabeçudo, galera! Ah, ele é muito cabeçudo! Eliminado! Robin, Bob Esponja e o Verdão e o Venom foi... Levou na cabeça, se explodiu todo! Ó! Vai! Vai! Não! Que isso, mano! Levantou o Robin e o Venom, o Bob se lascou! Ele vai dar um pulo, tropeçou! Explodiu o Venom! Ah, o Venom vai conseguir chegar, mano! Ele caiu na hora certa! Ele foi triturado no último segundo! Nossa, galera! A Venom explodiu! Agora sim, agora eu gosto! Olha esses dinos, galera! A parte que eu mais gosto desses dinos valeirões aí, né, galera? E dos carinhas que explode também é massa! O problema dos dinos desses desafios com armadilha é que eles morrem muito fácil, ó! Nunca que eles chegam lá no final! Eles são muito grandes e muito cumpridões! Demogorgon, Cartoon Dog, Formigão e Avatar, galera! Nossa! Demogorgon se lascou! Vamos ver se o Avatar do Tebis vai se lascar! Passou! Mano, alguém podia vencer esse desafio, né? Cadê a hora do pulo? Os dois têm um pulo bom, mas o Cartoon Dog se lascou! Quem vai vencer, galera? Esse é o resumo! Ninguém vai vencer! Venceu! Só porque eu falei que ninguém ia vencer! O Amigão Azulão venceu o desafio! Ó, a girafa, eu aposto que não vence, ninguém venceu, galera! Rino Rino, você tem chance ou não? O Rino Rino tem chance, ele vai dar um Mega Dun Pulo! Galera, o Rino Rino é um grande campeão desses games aqui, ó! Vamos, Rino! Levantou, vai dar um salto, vai eliminar o Alce, não! Se lascou! Galera, chegamos no desafio final! Bônus! Não ia ter, resolvi colocar! Porque esse desafio é muito legal, galera! Ó, o Carcharal do Dossauro se lascou! Agora tá indo o Alossauro, galera! Olha que legal! É um desafio rápido! Que tem... Os dinossauros saem, atacam... E daí ele tem que passar por esse desafio final aqui, ó! Ih, T-Rex! Eu gosto muito daquele T-Rex modificado! Modificado! Galera, não deu certo! Tir, o Pirate e o Azubabão! Bora ver se eles vão conseguir! Ó, a primeira armadilha é um Carnotauro, se eu não me engano! É um Carnotauro bem bestão! E depois é um T-Rex, né, aqui, ó! Ó, o T-Rex arrancou, quase arrancou o braço do Pirate! Agora o T-Rex vai se jogar junto, que ele é bem doidão! Caíram com tudo! O Tir se lascou ali! E aí, o T-Rex caiu junto! Vai lá, Pirate! Vamos vencer o desafio! Vai lá, Pirate! O Pirate vai vencer o desafio, galera! Ah, não! Tem esse monstro! Tem o KV-Troll! Vitória! Vitória, mano! Que loucura! Galera, é o seguinte! Se você gostou desse vídeo, maneirão! Vou finalizar aqui com esses dinossauros maneirões! Caraca, vou ter que finalizar com os próximos, porque esses daqui, mano... Se você gostou desse vídeo, maneirão, deixa o like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito! Comente aqui embaixo nos comentários, desafio maneirão, desse jeito aqui! Bora ver os macacões, o Wolverine e o amigão dele! Vamos ver se o T-Rex vai eliminar a cabocada! Olha o cara... Ah! Errou a bira! Pegou na cabeça! Caraca, sobrou só o nosso amigão Wolverine, que vai descendo as escadas! E se lascou, galera! Muito obrigado por assistirem! Aquele abraço! Valeu e tchau!